Fala galera, voltei. Não queria ter voltado, mas eu voltei. Pessoal, segundo treino de hoje, máscara na mão aqui para não ter nenhum problema. Segundo treino nosso, a gente tem um Tabata de aquecimento. São quatro exercícios do Tabata, você vai fazer um, dois, três, quatro e repete. Então vai fazer duas vezes cada exercício, tudo bem? Então o primeiro é o High Lease, a corrida no lugar com o joelho alto. Faz 20 segundos disso, 10 de intervalo, 20 segundos de agachamento. Depois descansa 10, 20 segundos de abdominal. Qualquer abdominal que você queira fazer, pode inventar à vontade, tá? Se não for ficando vetes, abilete, abraça o joelho, tanto faz. 10 segundos e aí o último lunge, tá? Avanço à frente, se quiser fazer reverse lunge, também aquecimento, ninguém aqui tá pra ser herói. Pode fazer uns 20 segundos de lanche, do jeito que quiser. E aí vai repetir, High Lease, Squats, Abdominal e Lanche. Beleza? Mobilidade, a gente vai ter Squat e Opener. Então vai fazer a posição de Squat profunda, forçando os joelhos afora, tudo bem? Pode até jogar o peso um pouquinho no calcanhar para um lado, não calcanhar para o outro. O importante é abrir bastante o quadril, tudo bem? Depois sentado no chão, cruza a perna, abraça a perna para fazer o alongamento do glúteo, tá? Quem quiser abraça, quem quiser passa o cotovelo por fora igual a Dani tá fazendo com força um pouquinho mais, tudo bem? Depois de pé, Squat e Opener, vai ficar na posição de agachamento, vai enrolando as costas, até chegar a mãozinha na pontinha do pé, chegou lá, abaixa o bumbum, posição de agachamento, igual o Squat e Opener, 1, 2, 3, sobe a bunda. Vai ficar brincando com isso aí, tudo bem? Depois disso, vai fazer o Rollover to V6, já faz o Rollover para trás, deixa a perdona lá atrás, bateu, abre a perna e vem o Vandana e vai com a mão lá na frente, beleza? Lembrando aí, o pessoal de casa, a mobilidade, você coloca entre 20 e 30 segundos cada movimento, você pode contar na sua cabeça, pode usar o relógio ou o aplicativo, alguma coisa assim, não tem problema, ou calcula mais ou menos o tempo, você vai variando, não fique pressionado por causa disso. E aí, o ódio de hoje, a gente tem três partes do ódio, cada parte você tem um minuto de intervalo, tudo bem? Todas as partes são três rounds, beleza? O que vai mudar são os exercícios, sempre a mesma sequência, 10, 20 e 30, três rounds. Então, parte A, você tem três rounds de 10 burpees, 20 mountain climbers, vai fazer bastante nessa semana aí, tá? Deitadinha no chão, flutter kick, você vai colocar, pode até colocar a mãozinha perto do bumbumzinho, perninha de nadador, pontinha de pé e vai batendo perninha. Fez três vezes tudo isso, descansa um minuto, o relógio vai estar correndo, descansa um minuto, deu um minuto, começa a parte B, tá? A parte B também três séries, vai fazer dez flexões de braço. depois são vinte jumping lunges, tá? O avanço com salto. E os últimos, vem abdominal canivete, viando, certo? São trinta viandos. Beleza? Um minuto de intervalo, vai para a parte C. A parte C a gente vai combinar burpee mais squat, então vai deitar no chão, fazer o burpee, levanta, não precisa dar um pulinho, agacha, certo? Isso aí conta um, você vai fazer dez burpees mais squats. Vinte reverse lunges, o avanço atrás, dá um passo atrás e o ele toca no chão. E trinta polistinelas, jumping jacks, certo? E é isso aí galera, bom treino para vocês!